Proprietários de bares e restaurantes estão insatisfeitos com a decisão do governo do Estado de São Paulo em limitar o horário de funcionamento dos estabelecimentos e ainda restringir a venda de bebidas alcoólicas. Hoje, representantes do setor recorreram ao Executivo para tentar reverter essa situação, já que agora são obrigados a retroceder. E esse horário de limitar comércio às 8 horas, totalmente sem sentido. A gente não tem sentido um cara sentar, o pessoal sai do serviço às 6 horas, 6 e meia, chega num comércio às 7 horas, você tem que mandar o cara embora às 8. E a gente veio numa fase de recontratação, de estar conseguindo caminhar com a economia de novo. Uma vez que sendo feito isso, esse novo decreto do governador, a gente vai ter que começar as demissões de novo. Mas a gente vê essa atitude do governador quanto a gente que trabalha noturnamente, a gente ter duas horas só para trabalhar e sustentar todas as nossas despesas que a gente tem do dia a dia, principalmente como o Caio falou, funcionário que a gente tem que pagar, todos os impostos que a gente tem que manter, é inviável para a gente essa atitude do nosso governador. Decisão judicial não nos permite fazer essa flexibilização, que nós estamos adstrito. Qualquer modificação que houver no Plano São Paulo, a gente tem que seguir por força dessa condenação já em série de sentenças. Já apresentamos o recurso de apelação, dia 5 de novembro, no prazo, e ela já foi aberta o prazo para o Ministério Público se manifestar, ele já se manifestou e está sendo remetida para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A assessoria de imprensa da Prefeitura disse que por causa de uma ação judicial, o município tem que seguir o decreto estadual.